Música Do jeito que está indo, nós vamos ter que fechar esse ferro velho, meu filho Pensa assim não, uai, pensa assim não Mas não pensa assim não, como? Você fica com esse negócio, vai não vem, vai não vem, vai não vem, vai não vem E não tem jeito, esse ferro velho só fica nisso Não podemos desanimar, meu pai, tem um ditado que se diz assim O pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus não é nada, meu filho É verdade, eu também Não podemos perder a esperança Eu também concordo com você, vai que clareia a nossa vida de uma hora para a outra, né Ilumina tudo Tudo está para isso, viu meu pai Tudo está para isso E você com essa faca aí vai machucar o dedo Estou cortando esse unhão que eu peguei lá na roça Você está com unhão, filho? Unhão Ei menino, não tem mais jeito Vem, filho Vai atender lá Oh pai, será que Deus ouviu a nossa conversa, meu pai? Não tem mais o que ouviu Nós ouviu, 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 nós ouviu surdo É verdade, pode entrar? Já deixaram uma caixa em casa lá e ela está ocupando muito espaço Você não quer comprar não? Estou vendo que o senhor é baratinho Só para me tirar aquele negócio de lá Aqui nós só compramos no peso E mesmo assim tem que falar para o meu pai Ô pai, o senhor compra? Então tá, vamos fechar o negócio então Vou pôr o treco aí para dentro Beleza? Tá ok Então tá então É pesado Ô rapaz Que que é isso? É o 20 cruzeiro? Tudo isso? Tá bom então Eu fico com os 20 cruzeiro Tá aqui o dinheiro Certinho Muito obrigado Uma boa tarde para o senhor Eu quero fazer o senhor Boa tarde para o senhor também Negócio Quanto você paga para esse negócio aí? 20 cruzeiro meu pai 20 cruzeiro? 20 cruzeiro nessa caixa velho Para aproximar um galinheiro não dá? Para fazer um galinheiro meu pai É Guardar a galinha, a ferramenta alhada aí É Olha eu acho que o negócio é interessante viu Tem uma luzinha lá em cima Tem uma tomada aqui Olha Olha Os galos vai ficar tudo aquecido aí Não é esquecido rapaz Aquecido Aquecido pai Tô falando aquecido Fala direito rapaz E ainda você fala tanto E olha a caixa boa pai Filho Filho Eu acho que deve pagar Para passar a linhada ali Tem gaiola lá Tem joga gaiola Tem que ter piada mesmo né? É É É É Vai então Vai pega o passarinho E coloca aí dentro Então para nós Vou pegar o sabial meu pai Vai sabial O que você quiser pegar assim Vai o uvo Vou pegar tudo aí dentro Os pássaros Tá bom Tá bom